Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi gente, aqui está só mais um vídeo. Na verdade, gente, a gente vai fazer agora uma série de vídeos. A gente vai fazer aqui uma recapitulação das férias. É, e se dá, hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui. É, mas do que? Tem várias coisas das férias. Do que? A gente vai começar uma série de vídeos sobre as férias, certo? E aí a gente vai usar essa apresentação aqui para chegar a cada um dos vídeos. A gente fez várias coisas e aí tem várias sessões diferentes. Ao mesmo tempo eu vou aproveitar para poder pegar e usar os vídeos como algumas coisas de ensinamento das minhas aulas também. Se vocês não se importarem. Você se importa que eu faça isso? Porque... não, você não tá nem aí né?! eu tô nem aí pra nada. Tô nem aí pra minha vida... Nada a ver que você nem tá aí. Tô nem aí que eu sinto bem ali. Nada a ver que você nem tá aí. Tô nem aí com isso que eu fiz. Não tô nem aí que você tem nada a ver. Nada a ver que eu sinto nem ali. Ai ai... Não se esqueça de se inscrever no canal Nos dois canais O Batman Neto e o Superacadêmico Agora vai ser assim Em vez de Batman Neto Vai ser Mingau Neto Não vai ser Mingau Não tem como mudar Tem não E compartilhe os vídeos Siga a gente Em redes sociais E dê o like no vídeo Se inscreva se você não está inscrito ainda E veja nossos livros também Estamos em 2020 Deve ter livro novo esse ano Então aproveite para ver os outros Bom, nós vamos fazer o seguinte Aqui tem uma série de coisas Que a gente colecionou durante as nossas viagens E a gente vai lembrando aqui A medida que a gente for Ah, pera Vou mostrar as coisas que eu vou pegar aqui o negócio Mas é, é algo que você lembre também Da nossa viagem no negócio Ai, ai Aqui nós temos, por exemplo Um guia de compras No Paraguai Alguém já foi no Paraguai fazer compras? É uma aventura muito interessante Para começar A cidade de leste Onde a gente vai para fazer as compras Ela É muito quente Chega a uma temperatura até de 45, 47 graus Muito quente mesmo É Os guias até disseram que nós pegamos o período frio Pegamos aqui só uns 38 graus, 33 graus Imagine no verão Sim, ninguém está te vendo Aqui O mapa lá do centro comercial lá Que a gente visitou Para fazer compras A gente não fez muitas contas A gente não fez de comprar muitas coisas Aqui, o meu chaveirinho de Coati O chaveirinho de Coati É do parque Do parque das Cataratas Do lado brasileiro É A gente viu Uma cachoeira que eu pulei de lá de cima Aí Eu Ó, a cachoeira era gigante Eu pulei de lá de cima Você é muito mentiroso É assim Eu toquei nas pedras Assim Bati um monte de pedra Quebrei minha cabeça Morri E revivir Tá, então a gente está aqui transmitindo do paraíso Bom, esse aqui é o guia de compras Do Paraguai Então Ele aqui quer mostrar algumas coisas que ele comprou no Paraguai É, aqui Não, foi isso Isso aqui é o meu tablet É, um tablet da Amazon Olha só a câmera aparecendo refletida É E aqui é o meu fone É Um fone com bluetooth Pra poder ouvir e jogar Sem fio até Tá Bora ver aqui O que é que você lembra Ó Aqui são os cartões de embarque da nossa viagem Que a gente deu azar no último voo Exatamente A gente era pra chegar É assim Ó o que aconteceu Fez assim A gente chegou lá Eu fiquei dizendo assim Vai lá Essa porta não abre Esse vagabundo Não abre Não tem nada disso Sei lá Aí depois Aí depois A gente chegou lá Perdeu o voo Aí depois Eu Minha mãe reclamou E eu que queria reclamar Assim ó Aí perdeu o voo Volta aqui pra pegar a gente Seu vagabundo Que eu não saio fazer viagem não Viu Aí na próxima vez Que o nosso voo atrasar Eu vou ligar Pra esse negócio Gol E depois eu falar assim Você sou a pior empresa do mundo Que é isso rapaz Ó Tá parecendo um presidente O voo atrasou É... Lá em Forte Iguaçu E por causa disso A gente chegou atrasado Em São Paulo Perdeu a conexão Em São Paulo Vai ter que ficar mais Uma noite Mais algumas horas Em São Paulo E a gente só dormiu Sete horas da manhã Não Tá maluco A gente vai dormir Duas da manhã E aí acordou Não tão cedo Porque a gente pegou O voo do outro dia Uma da tarde Então aqui Eu queria comentar Sobre isso aqui O seguinte Este pico Acontece Principalmente porque As empresas aéreas Que aqui no Brasil São poucas Só tem três em atuação No momento Elas não dão Muitas opções E aí elas fazem O que querem Com os passageiros Então é muito triste Que isso aconteça É a melhor vagabundagem Do mundo inteiro Bom uso Você conseguiu Transformar um adjetivo Em um substantivo Ó interessante isso Você conseguiu Transformar vagabundo Que é adjetivo Em vagabundagem Com o substantivo Tendo apenas sete anos Parabéns Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui Ah Isso aqui é passagem Também Aquela que atrasou E aqui A gente pegou mesmo A que atrasou Eu nunca mais Vou viajar de avião Nunca mais Nunca mais Nunca vou viajar de carro Só ficar em casa Vou ficar ali Nem vou com medo Ficar assim Fica quieto Isso aqui foi em São Paulo Ó O que foi isso aqui? Ah tá Meu cartão de crédito Qual você fez Não Ele tá aqui Leia aqui Ó Deixa eu dizer um negócio O aquário de São Paulo O nome é aquário E tinha mais bicho Do que bicho do mar Ah o menor Não faz o menor sentido Sentido Ele tá falando Diz aqui ó O aquário de São Paulo Que nós fomos Que não faz o menor sentido O nome é aquário E ter mais bichos Sem ser do que no do mar Sim Mas nós vimos um aquário O que? Você lembra? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? É muito lindo! Ah, que bonitinho! Se não for mais um vídeo de hoje, a gente está no Aquário de São Paulo. Viu? Agora, bora ir para a próxima parte, que a gente veio. Não! A gente já pode ir mesmo. Vai dar para ajudar vocês aqui, mas olha aqui. Dá para ajudar? Meu Deus do céu! E Alice, meu lindo! Viu? Agora, bora ir para o outro lado. Deu para ver? Continua! Rara! O que que é? Uhum! Está bem líquido! É um jacarabuco! E a cobra? Olha aqui! Cadê? Eu estou conseguindo, né? Aqui! É melhor virar e apontar, assim. É, pode ser também. Um jacarabuco! É um jacarabuco! É um jacarabuco! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 oito! Não, vamos lá! Espera! Aqui deve ser o chefe! Fiquei de olho aqui! É, deve ser! O chefe fica assim, atento! E, nossa, já não sei o que é! É! Não necessariamente o chefe! O que está sendo o vigia do dia, da hora! Mas, enquanto os outros descansam Miguel! Diz um oi! O que você está vendo aí? Eu tenho um fregador! Eu tenho um fregador! Ah, tá! Outro pregador inteiro, outro pregador inteiro, outro pregador inteiro. Olha o inimigo, ela tá nas costas da mãe. Legal, olha o vídeo. Olha o vídeo. A gente que briga muito. A gente viu vários peixes, a gente viu o urso polar, nós vimos o leomarinho, o foca, o pinguim, nós vimos o urso, e nós vimos também os bichos da terra que ele tá dizendo aí. Uns cangurus, como é o nome daquele que fica, que você queria trazer pra casa que é muito fedido. Ah tá, suricata. É, suricata. Ai, ai, a gente viu um negocinho. Um lémoli. Não, a gente viu, a gente viu, a gente viu, a gente viu, a gente viu isso. A gente viu vários negocinhos. É, vários negocinhos. Debaixo. Debaixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri